E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e a cada dia esses vídeos ficam melhores, mano Dá um ligo nesses gráficos, fenomenal, simplesmente sensacional E o negócio é o seguinte, GTA 6 terá esses gráficos Bom galera, nós não sabemos, até porque sequer foi anunciado alguns vazamentos e tal, vazamentos legais aí que pode se passar em 1970 E você evoluindo e ter missões no Brasil, etc Mas esse canal ele consegue tirar o máximo, o máximo do GTA 5 Isso é um GTA 5, simplesmente GTA 5 com gráficos absurdos Lembrando galera, que eu nunca subo em 4K, porque o canal, a internet não suporta Mas você pode ver o vídeo em 4K, porque eu vou deixar ali na descrição Negócio é o seguinte, queria dar algumas informações Eu tô pra mudar o horário dos vídeos Antigamente eu postava um vídeo uma hora da tarde e o outro às nove e meia, certo? E acontece que eu acho que esse horário tá ficando um pouquinho tarde E às vezes quando eu não consigo subir 9 e meia, eu quero subir um pouco mais tarde ainda Eu tô pensando em diminuir, sei lá, pra 7, 8 horas da noite Beleza? Não sei se vocês estão de acordo, se vocês estão Comenta aqui embaixo Ah, talvez eu diminuir até mais Até pra 6 horas Não sei, eu vou nessa 6, 7, 8 Acho que 9 e meia tá um pouco tarde Mas é isso aí Bom, o que vocês estão achando desse vídeo? Simplesmente Sensacional Sensacional Parece que em algumas áreas O gráfico tá melhor Ó Esses assim, o gráfico fica Extremamente louco, mano Olha isso Nossa, mano Vê as músicas ali? Essa é a parte do Caraca, tá muito lindo, véi Essa é a parte do Como é que chama? Da Grove Street, né? Se eu não me engano é a parte da Grove Street Family Grove Groove ou Grove, sei lá Ó, esse carro aí é a do Need for Speed, né? Most Quem lembra do Need for Speed? Tinha esse carro aí, ó Most O Oster, sei lá Ah, baixou um filmezinho aqui Vamos lá Olha, maluco Que lindo, cara Caraca Tem que mostrar mais Daquele jeito, véi Olha só, véi Mano Isso é um GTA, véi Muito, muito, muito lindo, véi Impressionante Impressionante Caraca Moleque Ó o Pagani, o Vaira Carro que foi Inspirado no Osiris, né? Que é um carro que os caras gostam muito de correr Mano Propagandinha aqui, deixa eu tirar Não usou aquele bagulho do Do YouTube Que você bloqueia as propagandas Não o Adblock, né? Que é um O que é que você assina aí no YouTube Aí você não vê propaganda Olha só, cara As cores ficam bem vivas, né? Eu vou ficar absurdo, né, cara? Ficar Animal, mano Muito lindo Muito Ó Opa, dando uma quedinha de frame aqui embaixo, ó Não sei se vocês perceberam Baixo do Do áudio, ó Eu queria subir esses vídeos em 4K, cara Mas, mano Pesa muito, véi Pra A internet não suporta Se eu tivesse uma internet de 50 MB De upload 100 MB de upload Eu até subiria, galera Até renderizaria ele em 4K Isso e Colocar em 4K pra vocês Até porque Em poucas pessoas Aqui no Brasil também Tem uma internet que consegue Se você for Ter um 4G aí Vai abrir um 24K Já era a sua internet, véi A internet aí Vai pro taco Rapidão Pouca gente tem Condições, né De ter uma internet Que você consiga ver vídeos em 4K Realmente pesa, né, mano Mas Acho que 1080 dá pra você ter uma noção também Eu não sei como é que fica depois o vídeo Sinceramente eu não vejo, mano Fica na qualidade que eu vejo Aqui Porque, mano Na moral Fica absurdo isso aí, véi Simplesmente Sensacional Então, galera Recapitulando Acho que eu vou diminuir aí O horário dos vídeos, tá Vou ter que me programar aqui Porque eu tô Voltei a fazer academia Eu tô aí na tarde Então, às vezes Quando você começa a fazer outra coisa, cara Fica tudo desregulado, mano Então tem que Regular tudo certinho Caraca Olha esse gráfico, mano Olha esse carro Muito louco, né, véi Demais, mano Demais GTA fica Fica outro GTA Então, que é um Supra É um Supra, né Carro que o Brian Curtia pra caramba, né Olha isso Caraca, que carro é isso? É uma Ferrari? Uma Ferrari Eu me amarro nos carros, mano Os carros é muito louco Fica com esse gráfico Fica muito louco Fica polidinho a rua, né Se abrir o GTA Ser o normal aí, mano Você vai ficar abismado Porque a parada é bem Bem diferenciada mesmo Eita Olha o monte de healer ali, véi Show, show Muito beautiful Vai aparecer um anúncio Aqui, ó Tá vendo? Anúncio em 3, 2 Cortei Caraca, o Lamborghini, véi Mano, o tempo fechado É o que eu mais curto, mano Chovendo também fica bem legal Mas é isso aí, galera Acho que o gráfico do GTA 6 será assim Eu acho que não Mas Quando sair pro PC Caras usando mod e tal De gráfico A parada vai ser Bizarra, mano Bizarra, bizarra Vai ser tipo Bagulho O BMW, mano Que louco, véi PS1V de BMW Se eu peço uma grana Eu comprei uma assim, ó Comprei aquelas baixinhas, não Comprei um Um surf Um utilitário Esportivo Quem não sabe Veículo utilitário Esportivo Que esses carros aí Que a galera Ultimamente vem comprando Bastante, né Eles são grandes E tal Espaçoso Me amarram nesses carros, cara Ante o carro, mano Isso aí é um Civic Civic hatch Não vem Não tem no Brasil Esse carro Nunca vi Pelo menos na minha cidade Eu nunca vi um Civic desse Lindo demais, né É um Mustangão, né Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Só pra avisar vocês aí Do horário dos vídeos Talvez amanhã já saia Um pouco mais cedo E é isso aí, galera Continuei com o finalzinho aí Desse vídeo Que tá sensacional Pesa Até a próxima E fui Tchau 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 Amém. Amém.